Nesta sexta, o programa tá demais, com dois casos diferentes. O primeiro, chega, em nossa família só Google Boys. Acho que a nossa profissão é como qualquer outro. E o segundo, minha filha luta na lama. Vocês vão assistir uma luta de lama aqui no estúdio com a sua. Quem convence ganha mais. Nesta sexta, 8h15 da noite, no SBT. Nesta sexta, 8h15 da noite, no SBT.